E a Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu todas as linhas operadas pela Itapemirim. Segundo a ANTT, a medida foi necessária após constatação de que a empresa não estava cumprindo as determinações da agência. A empresa não tem mais permissão para vender novas passagens e terá 30 dias para fazer as viagens já vendidas. A Itapemirim deverá observar os direitos dos passageiros, inclusive com reembolso de passagens quando solicitado ou remanejamento para outras empresas. A Itapemirim está em recuperação judicial, um processo que tramita na Justiça de São Paulo.